Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso projeto de extensão Ferramenta para a Melhoria das Condições das Propriedades Rurais Avaliação dos Atributos Químicos do Solos Cultivados com Cultura de Interesse Econômico O objetivo do nosso projeto de extensão é realizar a análise química do solo para a interpretação da fertilidade e posterior recomendação de corretivos e fertilizantes assim como levar informações sobre fertilidade do solo aos produtores rurais da região É através da análise de solo que pode determinar a quantidade de nutrientes no solo e estimar as necessidades de aplicação de corretivos e fertilizantes para um bom manejo da cultura Somente a partir do diagnóstico da fertilidade de solo feita pela análise de solo é que se estabelece uma recomendação de adubação e correção adequada Dentro dos preceitos da agricultura modelo e da sustentabilidade agrícola o uso eficiente de corretivos e fertilizantes constitui-se um fator de grande importância para o aumento da produtividade e otimização dos recursos dentro da propriedade e é a análise de solo o primeiro passo para seguir esses preceitos de sustentabilidade, eficiência e rentabilidade Além da realização das análises químicas de qualidade o laboratório possui um selo de excelência em análise química de solo promovido pela Embrapa A interação do aluno com o produtor rural facilita o entendimento dos resultados de análise e percepção da realidade do campo e da lavoura Além do mais, essa relação estreita a ponte entre a universidade e a sociedade como um todo no caso, os produtores rurais Para melhor interação dos conhecimentos, são feitos folders informativos que são distribuídos gratuitamente pelo nosso laboratório um exemplo aqui no folder amostragem de solo mas aí faz folder de calagem, capacidade de armazenamento de nutrientes matéria orgânica, análise glonométrica, entre outros O projeto de extensão possibilita ainda a interação entre professores, estudantes e produtores rurais gerando uma estreita parceria e grande troca de conhecimento O contato com o produtor é fundamental, sobretudo para suprir a falta de informação no campo auxiliando-os na amostragem, interpretação dos lautos e tomada de decisão Vale ressaltar que o laboratório recebe visita de várias escolas de ensino médio da região despertando os jovens para o conhecimento acadêmico e estimulando-os no acesso ao ensino de qualidade promovido pela nossa universidade Através do nosso projeto de extensão, a gente pode concluir que a maioria dos solos requer a adição de corretivos e fertilizantes com o intuito de melhorar a fertilidade do solo e potencializar a produção E a análise de solo é uma ferramenta de grande importância para essa melhoria É preocupante que nos dias atuais produtores rurais façam aplicação de calcário e corretivos sem análise de solo, como observado diversas vezes no campo E também que a troca de conhecimentos práticos e teóricos entre os alunos e o público atendido pelo laboratório, extensionistas, produtores rurais, técnicos e agrícolas é de grande importância para a formação acadêmica dos nossos alunos Muito obrigado! 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 Obrigado!